A BRUXA DA MATA A BRUXA DA REGION Ela passou a usar seus feitiços e rezas Porém, ela acaba encontrando Uma entidade demoníaca O que você quer? Perguntou a menina ao se ver cara a cara com aquele ser Logo, sentiu aquela presença maligna que já tinha sentido antes Não tinha dúvidas de que quem estava à sua frente Era uma entidade poderosa Você tem algo que me pertence Disse o ser com uma voz agoniante Luzia deu um passo para trás na forma de espírito E olhou bem nos olhos daquela entidade De repente, teve medo que aquele ser pudesse fazer algo a Jorge Então, achou melhor sair dali Correu na direção da mata Mas, não chegou a ir muito longe E logo, aquela criatura estava à sua frente de novo Eu sou o demônio Maltos E quero que me pertence Falou o ser Parecendo crescer mais ainda Diante da menina Eu não posso perder o livro de São Cipriano Pensou Luzia Nessa hora, ela aprendeu a respiração E logo, já estava de volta em seu quarto Estava toda suada E com a respiração acelerada Pela manhã, ela acordou cansada Como se tivesse feito muito esforço durante a noite Mesmo assim, fez o café para o pai Que ia trabalhar no roçado Decidiu ler o livro de São Cipriano Pois queria procurar quem era o demônio Maltos Não demorou para encontrar entre as páginas aquele ser Ela leu que Maltos era mesmo um demônio Uma entidade poderosa Que muitas vezes era invocado para realizar grandes feitos em batalhas Também foi utilizado como guardião e protetor de magos E muitas vezes auxiliava eles Em seus feitos macabros Maltos só podia ser trazido Através de uma oferenda de alma Ao ler aquilo A menina se arrepiou O que podia ela fazer Contra uma entidade maligna milenar Se perguntava a ela De tarde, naquele mesmo dia Luzia disse ao pai Que ia na casa de Elisângela Para convidá-la Para comemorar seu aniversário de 15 anos Que seria na sexta-feira A verdade é que Elisângela era a única amiga dela Luzia não se dava bem com as meninas da região Quando o menor sempre acabava brigando com elas A única que sempre esteve ao seu lado foi Elisângela Ela também ia lhe contar sobre a visita de Jorge No dia anterior Elisângela sabia que a amiga tinha uma paixão secreta pelo rapaz Ao chegar na casa dela Se encontrou com o padre Bernardo Que estava de visita na casa de Elisângela Ao ver Luzia Ele parou por um segundo sério E depois sorriu Então perguntou se seu pai estava em casa A menina falou que sim E ele se despediu Dizendo que passaria em sua casa logo mais Padre Bernardo Sempre visitava suas ovelhas Todos os meses Nossa Já é quase adulta 15 anos Luzia Daqui a pouco sou eu também Falou Elisângela Tu vai né Não vai ter bolo não É só um almoço Mas eu queria que tu fosse Eu queria fazer a noite Mas papai não deixa Disse Luzia E eu não ia poder ir Porque meu pai também não me deixa sair só Ainda mais a noite Só quando eu fizer 18 anos Que eu vou poder sair de noite Por causa dessa bruxa Falou Elisângela E se essa bruxa não existir mais? Faz tempo Que não some nenhuma criança Ou um adolescente Vai vê-la morreu Disse Luzia Disfarçando O que sabia Ela só não está pegando Porque ninguém está deixando Mais as crianças e os adolescentes À noite por aí Mas eu vou sim Luzia Eu vou almoçar lá Disse Elisângela Depois A menina mudou de conversa Adivinha quem foi lá em casa ontem Perguntou Luzia sorrindo Eu já estou sabendo Luzia Jorge esteve aqui ontem Conversando com meu irmão Ele disse que alguém Jogou uma pedra no telhado E pegou na cabeça dele Quando foi na tua casa ontem Disse Elisângela E ele falou mais alguma coisa sobre mim? Que sabia Luzia Se ele disse Falou só para o meu irmão Não falou para mim não Falou Elisângela Luzia Pensou em contar a amiga Sobre as novidades Que tinha descoberto A casa da bruxa E sobre o livro dela Mas pensou melhor E decidiu não dizer nada Emendou outro assunto Sobre sua paixão por Jorge Em seguida Voltou para casa Voltava cedo Antes mesmo de começar a escurecer Pois não queria encontrar O demônio Maltes novamente Ainda mais agora Que sabia Que ele Era uma entidade poderosíssima Assim que se aproximou De sua casa O viu passos atrás dela E quando se virou Viu o menino Que tinha visto no dia anterior Atirando pedras em sua casa Que que tu quer comigo menino? Tu é alguma alma penada Que vaga pela mata? Perguntou Luzia com raiva Eu não gosto de você Falou ele Mas o que foi que eu te fiz? Disse Luzia Eu não gosto de você Repetiu o menino Só que dessa vez gritando Eu tenho o livro da bruxa E vou achar um feitiço Para fazer você sumir E ir direto para o inferno de uma vez Disse Luzia com raiva Nessa hora O menino correu E sumiu na mata Que coisa estranha Nunca tinha visto aquele menino Por aquelas bandas Em sua vida E por que ele dizia Que odiava ela? Era isso que ela se perguntava Eram as quatro horas da tarde Quando Luzia Chegou de volta em sua casa Ela Quando chegou Já ouviu a voz do padre Bernardo Falando alto Como se estivesse muito irritado Do terreiro Já dava para ouvir Luzia Estranhou aquilo Pois padre Bernardo Sempre foi um homem tranquilo O que será Que o incomodava tanto? Se perguntou em silêncio E encostou perto da parede Para ouvir Ela vai voltar Mais poderosa ainda A gente tem que fazer algo Antes que seja tarde Dizia a voz do padre O que eu tinha de fazer Eu já fiz padre Não há mais nada a ser feito Ouviu Luzia A voz do seu pai Falando irritado A culpa vai ser toda sua Se você não fizer algo Não ponha nem os pés Na igreja de novo Considere-se Excomungado Gritou o padre E saiu irritado Luzia Até deu um passo para trás Para que ele não visse Ela ali escondida O que será Que seu pai teria culpa Se não fizesse? Queria saber a menina Correu E já entrou falando com o pai Que tinha encontrado O padre Muito irritado Manuel Ainda com a mente longe Disse que não entendeu A pergunta da filha Padre Bernardo Passou por mim no caminho Papai E parecia muito irritado Disse ela Não é nada não Minha filha Eu fiquei de levar Umas verduras Para a igreja Dessa semana E acabei me esquecendo Disse ele Só por isso papai Perguntou Luzia Sabendo que ele mentia Manuel Desconversou E mudou de assunto Disse que era Para ela esquecer E isso Que era coisa De adulto E que era Para se preocupar Em matar o bode Para comemorar Os seus 15 anos Que ela faria Naquela sexta-feira Elisângela Vai vir papai Disse a menina Demonstrando estar feliz Mas no fundo A curiosidade dela Só aumentava Depois da janta Voltou ao livro De São Cipriano Queria encontrar algo Sobre poder ler A mente das pessoas Para tentar Saber qual era o segredo Que seu pai E o padre Conversavam Folheou o livro E procurou Até que encontrou Havia um feitiço Chamado Diga-me o que sabes Muito usado por magos Para adivinhações Também útil Para desvendar sonhos Esse feitiço Permitia Perguntar a uma pessoa Que está dormindo Qualquer coisa E ela Lhe responder Com toda sinceridade Mas para fazer Aquele feitiço Ela teria de realizar Um ritual Era necessário Matar um animal De médio porte Que podia ser Um carneiro Um bode Ou até mesmo Um bezerro Ou um cão grande Depois Devia se banhar Em seu sangue A meia-noite Em seguida Repetir as palavras Cabalísticas Que estavam no livro Luzia sorriu Não sabia como Mas iria fazer Aquele ritual Queria descobrir Que segredos Seu pai E o padre Bernardo Escondiam tanto E aí minha gente Gostaram do vídeo? Mas calma Que ainda tem mais É só Escolher uma dessas opções Que está aí na tela Música 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 Tchau, tchau.